Opa, beleza? É um prazer estar mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo. Tudo bem, pessoal? Hoje, dando continuidade aí a nossa série de vídeos, tá? A gente tá fazendo aí um curso aí completinho aí, completo, completo pra você aí que quer aprender a desenhar de uma vez por toda. Cara, se você não aprender dessa vez, é que nem eu falei, a mãe Joana vai lá e dá uma pera, tá bom? Olha só, na descrição desse vídeo eu deixei um grupo do WhatsApp pra pessoas que estão aguardando o lançamento do meu curso online, beleza? Do meu curso de desenho, um curso completo, bem bacana, desenho que tá por vir, beleza? E as pessoas que estão lá são pessoas que vão obter o desconto, porque o curso vai ser R$ 87,00, mas pras pessoas que estão do grupo, tá? Pessoas que estão na lista de espera, vai conseguir o desconto aí, vai sair por R$ 47,00. Se por acaso você for aí no link e já estiver lotado, fique tranquilo que você pode esperar aí o próximo lançamento, né? Você pode entrar na lista de espera do próximo lançamento, ok? Então hoje vamos dar continuidade à nossa videoaula. Já vai se inscrevendo, curtindo e compartilhando esse vídeo, beleza? Vamos lá! Olha só, lá no curso eu vou explicar pra vocês um detalhe bem importante, né? Pra você escolher bem a sua imagem aí de referência, tá? Pra você não ter muita dificuldade. Você vê essa imagem aqui, ó, foi uma imagem já estratégica, tá? Pra você que é iniciante não ter dificuldade aí pra você fazer o seu desenho. E também no curso eu vou te ensinar, né? Eu vou falar, né? A metodologia, o pensamento que você deve ter antes de você iniciar esse decalque. Igual eu falei, tem gente que tá tendo dificuldade. Eu vou explicar pra vocês o porquê que você vai estar tendo dificuldade. Pelo menos, né? Como experiência própria. E de outros alunos, de outras pessoas que reclamam, né? E eu percebo o porquê que elas têm dificuldade de fazer. E mesmo ela fazendo aqui por cima, ela decalcando, ela não consegue ter um resultado legal aqui do outro lado. Beleza? Por causa de umas crenças limitantes, uns pensamentos que atrapalham a pessoa a fazer isso aqui. E outra coisa também, outros detalhes também que eu vou explicar. Uns erros gravíssimos que as pessoas cometem aí ao fazer o esboço, tá? Tudo isso eu vou explicar dentro do curso. Eu vou mostrar detalhadamente o erro que a maioria comete. Que impede de fazer aí a fisionomia. De realmente ficar igual. Porque não é simplesmente você chegar aqui e fazer os riscos, tá? Não é simples assim. Existem uns detalhezinhos que as pessoas deixam passar. E eu vou falar tudo isso dentro do curso, tá bom? Então vamos aqui. Mas fica tranquilo que só de você olhar o que eu tô fazendo aqui, o que eu vou fazer aqui. E você já vai conseguir um resultado. Mas mesmo se você não conseguir, fica tranquilo. E dentro do curso a gente vai dar um jeito. A gente vai se virar nos 30 pra você conseguir aí um resultado legal. Eu tô aqui com a minha folha A3. Como eu já expliquei na outra aula. Se você não assistiu a primeira, é importante que você volte lá agora. Olha, assiste a primeira. Tá? Pra você entender essa daqui. Essa série de vídeo aí que a gente tá fazendo. Do desenho realista. Desenho em preto e branco. A gente vai começar aqui a fazer os traços. Outro detalhe também que a gente vai mostrar dentro do curso. Eu vou te lá no curso. Eu vou te ensinar também um exercício. Que você vai fazer um exercício pra coordenação motora. Pra melhorar aí a sua coordenação motora. Antes de você chegar pra fazer o decalque aqui. Beleza? Que se você for leigo, leigo, leigo de tudo. Se você for chegar aqui pra fazer o decalque. Cara, não adianta. O decalque não vai ficar perfeito. Esse formato de riscar. Olha só como é que eu risco. Tá vendo? Como se fosse pincelando. Tá? Isso aqui tudo. Você precisa de um treino. Pra você ter essa facilidade. Olha a minha rapidez. Né? E eu estou passando realmente por cima. Eu não tô deixando nenhum fio. Aí. É. Pelo menos os principais. É os que levam a fisionomia. Tá? Porque tem gente que fica preocupado. Com esse fiozinho bem miudinho aqui. E esquece do principal. Tá? Que é. É. Os pontos. É. Principal do rosto da pessoa. Tá? Que realmente faz a pessoa ficar aparecendo. O rosto a gente vai pontilhar. Tá? Cada ponto desse escuro. Pra você na hora que for sombrear. Não se perder. No sombreamento. Tá bom? Eu estou com essa facilidade. Porque eu já tenho tempo que eu faço isso. Tá? Eu tô meio que. De forma inconsciente aqui. Eu não tô nem observando muito os traços. Mas você. Que tá iniciando. Não pode fazer. Nessa velocidade. Das pontas aqui. Do nascer. Vamos dizer assim. Do nascer. Da sobrancelha. Você vê que eu tô. Eu tô seguindo o risco. Os pelinhos dela. Os pelinhos vêm assim. Depois eles. É. Se encontra por baixo. Então tem que acompanhar. Todos esses. Essas curvinhas. Que faz aí. Na sobrancelha. Mesmo. Essa parte aqui. Como eu sempre digo. Aqui você já é. Já é o desenho. Já é o desenho em si. Então você não pode. Fazer correndo isso aqui. Ok. Lá dentro do curso também. Eu vou detalhar pra vocês. As sombras. Tá. Antes de vocês. É. Pegar. E fazer o decalque. É muito importante a gente numerar. A distância. Né. Quando a gente for fazer. O sombreamento. Isso aí já é na parte de sombreamento. A gente vai detalhar. Tudinho. Pra você não saber. Pra você não se perder. Né. E saber até onde você pode escurecer. Até onde você pode. clarear. Então a gente vai. Caprichar mesmo. Nesses detalhes aí. Pra você. Fazer o seu primeiro desenho realista. Bem. É fantástico. Né. Vamos dizer assim. Você percebe que. A forma que eu risco. É como se eu tivesse. Pincelando. Isso aí tudo. Eu vou explicar. O porquê. Que é importante. Você tentar arriscar. Desse jeito. Porque você tem um controle. Tá. Você não tá arriscando. Em longo espaço. Você tá arriscando. Em espaços pequenos. Curto. Aí. Se você precisa fazer. Alguma curva. Né. Bem próxima da outra. É. Isso facilita. Tá. Agora quando você faz. Em riscos longos. Né. A sua mão. Tende a tremer. Tende a sair. De onde você. É. Não quer. Como se diz. Tende a você arriscar. Aonde você não quer arriscar. Quando você coloca. Traços. Né. Longos. Assim ó. Beleza. Então é muito importante você arriscar. É. Por pequenos. Como se estivesse pingando. Né. Como se estivesse pincelando. Pequenos riscos. Isso te ajuda aí. Pra você ter um controle. Melhor aí. Da caneta. Isso serve também. Pra na hora que for. Desenhar. Olha. Essa sombrinha aqui ó. Final dela. Você pode fazer. Porque tem outro detalhezinho aqui. A gente pega ele. Já mais de leve. Já risca mais de leve. Não força muito. Tá. Aqui também ó. Nariz. A cura vinha aqui ó. Olha só. Aonde não marca muito. Eu não risco. Você vê que eu deixo espaços. Né. Aonde não marca muito. Né. Por exemplo. Marcou só aqui. Eu deixei só aqui. Esse espaço aqui eu já deixo. Que isso que já vai ser sombra. Que a gente vai fazer depois. Tá. Não é bom você pegar aqui. Tem gente que pega aqui. Já vai contornar a boca toda. Não. Não pode fazer isso. Isso tudo a gente vai. Fazer. A gente vai observar direitinho aí. Tem muita coisa. Por isso que eu falo aqui no canal no YouTube. Não tem como você mostrar tudo. Você viu o tanto de coisa que eu falei aqui. Que não dá pra passar em um vídeo. Aqui no YouTube. Tá. Porque se não o vídeo fica grande. Olha só. Isso aqui também é muito complicado. Essas partes. Essas partes mais escuras. Eu vou marcar aqui. Tem um fio branco. Que eu posso fazer depois com boleador. Esses fios mais claros. Que travessas. Que faz de volta. Que faz essas. Esses fios que. Travessas. Travessas. É o que fala. Aqui. Você pode usar. Trabalhar muito aqui. Depois eu detalho mais lá no curso. Pra não ficar grande o vídeo. Aqui. Agora vamos. Pra essa parte aqui. Deixa essa correntinha pra lá. A gente tá focado aqui. Na fisionomia. Então a gente não pode pegar. Pegar muito trabalho. Né. Você vê aqui. Essa correntinha. Parece ser simples. Né. Mas se brincar. Essa correntinha. Dá mais trabalho que esse rosto aqui. Você tá entendendo? Então isso é muito importante. Você observar. Esses detalhes. Quando você for pegar. Uma foto. Pra você. Aprender. Pra você aprender. Principalmente você tá iniciando. Quanto mais a foto. Menos detalhes. Né. Esse brinco. Também já é um detalhe a mais. Que isso também dificulta. Pra você. Tá bom. É importante não ter esses detalhes. Isso aqui é um. Uma. Demonstração rápida. Né. Pra você. Ter uma ideia. Mas isso aqui você já evita. Pegar fotos assim. Com muita. Muito detalhe. Continuando aqui. Essa parte do cabelo. Você pode ver que a gente tá. Obedecendo os riscos. Né. Isso serve pra qualquer imagem. Conforme o cabelo dela faz. Esse jogo. Você tem que. Isso aqui tem que. Você tem que acompanhar. Tá. Que isso que faz. Realiza. Ok. 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 É. Então é isso aí gente. Tá pronto aí o nosso esboço. Você viu que ficou aparecendo já. Tá. Mesmo assim a gente tem dificuldade. Faz. Não fica igual. Tá bom. Na próxima videoaula a gente vai fazer o cabelo. Então é isso aí. Curte o vídeo. Compartilhe. E entre no grupo antes que as vagas lá. Acaba. Tá bom. Corre lá. Pra depois dizer. Ah. Não me avisaram. Corre lá. E se você conhece alguém que tem desejo de aprender a desenhar. Compartilha. Esse vídeo. Beleza. Então é isso aí. Até o próximo. Vai debilir você. Tá nas suas mãos esse canal. Tá bom. Vai. Clica. E ó. Fala. Não tenha medo. Não tenha medo. Você não vai. Não vai levar nenhum choque. Ah. Desculpa. Você já é inscrito. Desculpa aí. Não sabia. Tá bom. Mas se não for. Não tem jeito. Tem que clicar aqui ó. Clica nesse. Clica nesse. Nessa carinha aqui ó. Clica mesmo. Vem cá. Deixa Deus te usar. Meu querido.